É o martelo de destruir o preço alto na mão do centavinho mascote da Rede Economia. É por isso que eu tô aqui hoje pra gravação do Caixa Iluminado. É, você sabe como é que funciona? Vem, vem que eu te explico. Encheu o seu carrinho, aproveitou o menor preço. Na hora de passar no Caixa, a luz em cima dele acendeu? É bingo! Quem paga a sua conta é a Rede Economia. E é por isso que hoje eu tô em Campo Grande, nas Agulhas Negras. Eu quero saber quem vai ganhar. Olha que Campo Grande é ligado na Record e na Rede Economia. Passa, cliente. Tá passando macarrão, vai que saia macarronada. Daqui a pouco um Caixa vai acender. É o quiabo passando. Olha lá, acendeu! Foi aqui sim, número 4! R$298,17. Se tiver produto assadio, que eu já sei que tem, que você mostrou, vai ganhar mais. Mostra, cadê a neta pra mostrar? Tem a coxa? Vamos comigo pra segunda fase? Vem, vem, vem comigo. Tá aqui o carrinho da Dona Maria, tá aqui o carrinho de produtos da Sadia Neta. Veio junto pra trazer sorte. Posso perguntar? Pode. Segura esse coração, pelo amor de Deus, Dona Maria, hein? Posso? Pode. Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. Respondeu em dueto, ganhou! É isso aí! É a Rede Economia desejando um Feliz Natal, porque aqui é tudo pra você economizar mais. Tchau! Tchau!